Nos pensamentos voou, voou, pensamentos profundos e frequentes Nos pensamentos voou, voou, queima, queima e os defeitos vem Nos pensamentos voou, voou, pensamentos profundos e frequentes Nos pensamentos voou, voou, queima, queima e os defeitos vem Cá entre nós, espero ter mais de momentos maneiros Me baseando nos conceitos que tenho Trazer paz, fazer fumaça, barulho, um pouco de tudo Muito legal estou e futuramente espero estar Enquanto der, direi qual é, pra saber e ter certeza Se é isso ou aquilo, simplesmente minha satisfação é vizinho Sem distração, queima, mundo bom, quieto e relaxado Pois é notável que o dia foi movimentado O tempo passou, voando agora tenho muitos planos Então vamos que vamos, tá cedo no bong Quero sim, vou pôr um fim na caretice E se estar assim, não quero terminar por aqui Então aperte acendioso, só mais um pouco Só pra dar o gosto, mais distante dos problemas sempre Apreciador da erva e colhedor de suas sementes Pensamentos frugos, pensamentos profundos e frequentes Pensamentos frugos, queima, queima e os defeitos vem Pensamentos frugos, pensamentos profundos e frequentes Pensamentos frugos, queima, queima e os defeitos vem Fato minha vida fazendo coisa importante Interessante, no rap estigante Nunca pra trás, sempre avante Se perdemos, fingimos, levante Se liga no lance, me pede pra representar Então vai escutar, mas hoje minhas canções Pra argumentar, pra aumentar Se antes querer prestar, mas tem que aceitar Desde que digitar, de frente para o mar Coisas pra me inspirar, pra quando eu falar Quem sabe alguém lembrar? Vivemos outra vida, todo mundo é diferente Gente frio, outros dizem que tá quente Verdadeiro, outros mente, sabiamente Consciente, presente, persistente Atentamente, amém Atacente, hoje e amanhã E pra sempre, ficamos contente Legalização, aí é quente Aí é quente Sempre curtir o verde que dá A vida, a onda bem curtida Sempre fumaçado Vida tranquila Sempre curtir o verde que dá A vida, a onda bem curtida Sempre fumaçado Vida tranquila Nos pensamentos, no ovo Pensamentos profundos e frequentes Nos pensamentos, no ovo Queima, queima e os efeitos bem Nos pensamentos, no ovo Pensamentos profundos e frequentes Nos pensamentos, no ovo Queima, queima e os efeitos bem Sempre curtir o verde que dá A vida, a onda bem curtida Sempre fumaçado Vida tranquila Hasta 3 A vida, a onda bem curtida A vida, a onda bem curtida A vida, a onda bem curtida A vida, a onda bem curtida